O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Bom dia, meus irmãos. É com alegria que nós estamos aqui para a nossa aula de escola do Bical, e nós estamos estudando o livro de Deuteronômio. Já ministramos aqui, acho que quatro aulas sobre este livro, trazendo sempre as lições principais do livro, e, principalmente, a intencionalidade daquele que escreveu este livro. Todos nós sabemos que o livro de Deuteronômio foi escrito por Moisés. É o livro de despedida dele. Depois de 40 anos peregrinando pelo deserto, Moisés se acha agora com a nova geração de crentes, porque grande parte daqueles que saíram do Egito há 40 anos atrás tinham morrido no percurso, e, agora, diante da terra prometida, no limiar da herança, ele faz alguns sermões. São quatro sermões principais que estão registrados aí no livro de Deuteronômio. E o que é que ele faz nesses sermões? Ele faz uma releitura, uma síntese de toda a lei, para que aquela geração que vai entrar naquela terra possa continuar submissa e obediente a Deus, porque o segredo do sucesso está na obediência, no relacionamento fiel com Deus, baseado no amor. Nós apresentamos aqui algumas lições, no capítulo 6, no capítulo 8, semana passada falamos do capítulo 15, e hoje eu queria, diferentemente de seguir os capítulos, porque há muita coisa nos capítulos, por exemplo, de 5 até 30, que são especificamente para a nação de Israel. Mas existem alguns princípios no livro de Deuteronômio que eu queria compartilhar com vocês para nós hoje. Está bom? Se não der tempo nessa aula, a gente continua na outra, mas eu quero fazer essa exposição, todo o livro, pegando trechos do livro, onde tem lições importantes para a nossa vida. Eu espero terminar a exposição desse livro, falando sobre o cântico de Moisés, sobre a bênção de Moisés, e sobre a morte de Moisés, os três últimos capítulos do livro de Deuteronômio. Então, hoje, vamos para Deuteronômio, capítulo 1, versos 19 a 21. Deuteronômio, capítulo 1. Vamos ler juntos o que é que diz aí? Então, partimos de Oreb e caminhamos por todo aquele grande e terrível deserto que é Vistes, pelo caminho da região montanhosa dos Amorreus, como o Senhor nosso Deus nos ordenara. E chegamos a Cádiz Barnea. Então, eu vos disse, tendo chegado à região montanhosa dos Amorreus, que o Senhor nosso Deus nos dá, eis que o Senhor, teu Deus, te colocou esta terra diante de ti. Sobe, possuia, como te falou o Senhor, Deus e teus pais. Não temas e não te assustes. Qual é a primeira lição que Moisés quer nos ensinar no livro de Deuteronômio? Você pode anotar aí? Está aí nesses versículos. A primeira lição que Ele quer nos ensinar. Não recue e desobedeça a Deus quando Ele lhe mostrar o caminho. Vou repetir. Não recue e desobedeça a Deus quando Ele lhe mostrar o caminho. Deus tirou o povo do Egito. Deus caminhou com aquele povo durante 40 anos no deserto. Deus está agora diante da terra prometida. E Deus está dizendo, sobe e conquiste. Eu vou dar essa terra para você. mas o povo não quis. Veja em Deuteronômio capítulo 1 versículo 26 vamos ler juntos? Porém vós não quisestes subir mas fostes rebeldes a ordem do Senhor vosso Deus. Então preste atenção. Eu e você como crentes hoje. Deus nos coloca diante de muitas oportunidades oportunidades que Ele abriu para nós que Ele quer para a nossa vida. E você não pode ser rebelde se você tem certeza que é aquilo que Deus quer para a sua vida você tem que o que? Tomar posse. Você tem que obedecer. você tem que ir para cima você tem que ir para frente. Estão entendendo ou não? Vou colocar uma só para vocês que está revelada 1 Tessalonicenses capítulo 1 capítulo 4 desculpa 1 Tessalonicenses capítulo 4 vamos lá por favor versículo 3 vamos ler juntos pois esta é a vontade de Deus a vossa que vos abstenhais dá versículo 8 bem forte desarte quem rejeita estas coisas não rejeita o homem e sim a Deus que também vos dá o seu se dão Deus quer a sua santificação Deus quer que você fuja da impureza se você despreza isso você está desprezando o que? a Deus essa é a vontade de Deus para você vocês estão entendendo ou não? quem está entendendo levanta a mão pronto quando eu tenho certeza quando a Bíblia me diz que isso é a vontade de Deus para a minha vida eu não posso ter medo eu não posso ser incrédulo eu não posso ser rebelde eu tenho que obedecer segunda lição segunda lição está lá em Deuteronômio capítulo 5 Deuteronômio capítulo 5 versos 28 a 30 vamos ler juntos vamos ler bem forte ouvindo pois o Senhor as vossas palavras quando me faláveis a mim o Senhor me disse eu ouvi as palavras desses povo as quais que disseram em tudo fararam eles bem quem dera que eles tivessem tal coração que me temessem e guardassem em todo o tempo todos os meus mandamentos para que ele bem fosse a eles e a seus filhos para sempre vai diz-lhes tornai-vos as vossas tendas preste atenção Deus ele quer ser obedecido por nós não porque ele está mandando mas ele quer que nós tenhamos o que prazer em obedecer veja o que Deus disse eu ouvi as palavras deste povo as quais te disseram em tudo falaram falaram eles agora vem o versículo 29 quem dera eles tivessem o que tal coração que me temessem e guardassem em todo o tempo os meus o que então Deus quer que nós guardemos que nós tenhamos um relacionamento com ele um relacionamento de coração ele vai confirmar isso no capítulo 6 que nós já expusemos aqui capítulo 6 de Deuteronômio versos 4 em diante ouve Israel o Senhor nosso Deus é amarás pois o Senhor teu Deus de todo teu coração de toda tua alma e de toda tua essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu então preste atenção todo o propósito do livro de Deuteronômio todo o propósito que Deus quer para nossa vida é que nós mantenhamos um relacionamento com ele fundamentados e baseados no amor eu obedeço porque eu amo a Deus vocês estão entendendo a minha relação com Deus não é uma relação de obrigação de compromisso não é um fardo a minha obediência a Deus é uma obediência prazerosa eu amo a Deus e eu sirvo a Deus eu obedeço a Deus vamos voltar lá por favor por favor 1 João capítulo 5 1 João capítulo 5 lá no novo testamento diz assim versículo 1 se você achou aí ler todo aquele que crê que Jesus é o Cristo então quem é que é nascido de Deus todo aquele que crê qual é a evidência que ele nascido de Deus o que é que diz e todo aquele que ama ao que o gerou ama também ao que dele é nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e praticamos os seus versículo 3 bem forte porque este é o amor de Deus que guardemos os seus mandamentos ora os seus mandamentos não são o que porque todo que é nascido de Deus vence o mundo e esta é a vitória que vence o mundo a nossa quem é o que vence o mundo se não aquele que crê que Jesus Cristo é o filho de Deus então quando eu amo a Deus o que ele pede pra mim não é algo enfadonho é prazeroso qual é o resumo dos mandamentos e da lei e dos profetas amarás pois o seu Deus de todo o teu de toda a tua alma de todas as suas forças e amarás o próximo como esses mandamentos aí são o resumo da lei o resumo da lei estão entendendo ou não então deu o teu nome primeira lição não recue e desobedeça a Deus quando ele lhe mostrar o caminho segundo obedeça a Deus por amor e não por obrigação diz amém agora confirmou capítulo 7 de Deuteronômio capítulo 7 de Deuteronômio não faça aliança com os ímpios estão entendendo ou não quer que eu desenhe vamos ler quando 7 versículo 1 quando o Senhor teu Deus te introduzi na terra a qual passas a possuir e tiver lançado muitas nações de Didi antes de Didi os Eteus os Gigazeus e os Amorreus e os Canereus e os Perezeus e os Eveus e os Jebuzeus sete mações mais numerosas e mais poderosas do que tu e o Senhor Deus tiver dado diante de ti para as ferir totalmente e as destruir não farás com ela o que? e nem terás piedade delas nem contrairás matrimônio com os filhos dessas nações não darás tuas filhas a seus filhos nem tomarás suas filhas para os teus filhos pois elas fariam desviar teus filhos de mim para que servissem a outros deuses e aí o Senhor se atenderá contra vós outros e depressa vos portém assim dispareis derribareis os seus altares quebrarei as suas colunas cortareis os seus postes idos e queimareis as suas imagens de por que? versículo 6 porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus o Senhor teu Deus te escolheu para que eles fossem o seu povo próprio de todos os povos que há sobre a terra amém? então o seguinte não vá imitar não vá ter piedade daquilo que é errado trate aquilo que é errado como errado mesmo ah não meu irmão tem muito crente hoje que é bonzinho o inferno está cheio de crente bonzinho não existe crente bonzinho sim sim não não existe outro caminho o que é certo é certo o que é errado é errado e nós estamos vivendo esse tempo hoje ah não tem problema não pastor não tem problema eu vou pregar amanhã no Conexão com Deus sobre um conceito que é velho mas está na moda agora a hipergraça o que significa a hipergraça venha do jeito que está e fica do mesmo jeito ou seja o crente hoje vem para a igreja e continua vivendo como descrente e ele acha que isso é graça mas a graça ela foi derramada sobre nós justamente para que nós nos tornemos novas as coisas velhas eis que tudo se fez novo nova vida novo senhor novo serviço vamos andar em novidade de não vamos imitar o mundo não vamos trazer o mundo para dentro da igreja não vamos trazer os costumes do mundo para a nossa vida pessoal a igreja é diferente o povo de Deus é santo é separado isso não significa orgulho ou soberbo espiritual isso significa intolerância total radicalismo total contra aquilo que é errado que é pecaminoso diz amém diz amém aí não não estou enfesado não estou só aplicando primeira lição não recue e desobedeça a Deus quando ele mostrar o caminho e quando ele mostrar o caminho certo e o caminho o que errado segundo obedeça a Deus por amor e não por obrigação terceira lição não transija contra o pecado aquilo que é pecado é pecado não imite as coisas pecaminosas capítulo 8 vamos lá quarta lição deuteronômio capítulo 8 fiz a exposição desse texto não te esqueças não te esqueças não te esqueças e versos de 11 a 20 diz assim guarda-te não te esqueças do Senhor teu Deus não cumprindo os seus mandamentos os seus juízos os seus estatus que hoje te ordeno para não suceder que depois de teres comido estiverem fartos depois de haveres edificado boas casas e morando delas depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos e se aumentar a tua prata e o teu ouro e ser abundante tudo quanto tens versículo 14 vamos lá se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito da casa da servidão que te conduziu por aquele grande terrível deserto de serpentes abrasadoras de escorpiões de secura em que não havia água e te fez sair água da pederreira versículo 17 não digas pois no teu coração a minha força e o poder do meu braço irmãos 18 e 19 vamos bem forte antes te lembrarás do Senhor teu Deus porque ele é o que te dá força para adquirir riquezas para confirmar a sua aliança que o subjuramento prometeu a teus pais como se hoje se vê se te esqueceres do Senhor teu Deus e andares após outros deuses e os servires e os adorares protesto hoje contra vós outros que preste atenção não permitas que as bênçãos de Deus que as dádivas façam você esquecer do doador lembra de onde você veio quem veio do interior aqui quem veio da pobreza hoje está no filé quem foi que fez isso com você quem foi que te abençoou todos os anos todos Deus porque tem crentes não eu consegui eu sou um vencedor aí fica ouvindo esses coach aí ah eu sou um vencedor você não é vencedor nada a vitória pertence a Deus ele que nos dá vitória ele que nos conduziu nos desertos abrasadores da vida tanto problema que você teve a sua caminhada todinha Deus esteve com você para trazer você onde você está hoje e agora você porque você é o cara você está abençoado você tem casa boa você tem diploma você tem um monte de coisa aí você esquece de Deus aí você diz assim eu sou dono do meu nariz já viu o crente falar isso isso aqui eu consegui com o meu trabalho eu pago as minhas contas já viu o crente dizer isso geralmente é quando está brigando com uma mulher quem paga as suas contas é Deus você não foi Deus que te deu emprego foi Deus que te deu saúde para você acordar seis horas da manhã quando você acordar tem leite gelado na geladeira você tem até geladeira seu desgramado Deus tem lá tudo agora você está no apartamento 220 metros você é o cara você olha lá de cima empinado o que Deus Moisés disse eu protesto e meus amados irmãos não existe coisa para desviar a crente de Deus do que as bênçãos de Deus tem um monte de crente hoje abençoado desviado gente que não era nada nada anos atrás lá no interior hoje ele é desembargador ele é juiz ele é médico eu vi aqui tantos jovens crentes que estudavam na escola dominical que estavam ali ralando abençoados por Deus conseguindo tudo hoje são médicos importantes são professores importantes esse pré-erbiteriano não é para mim eu sou meu irmão a soberba do teu coração te enganou Moisés está dizendo isso para a gente não te esqueças de Deus não permitas que as bênçãos de Deus faça com que você se desvie está entendendo ou não? vocês que estão aí nos Estados Unidos era de Minas de Valadares é filho eu te conheço agora está aí na Filadélfia em Boston eu sou de Macha Xux Basta Deus tirar a mão da tua vida você perde tudo você vai voltar para o estado pior do que você era glorifica a Deus na tua vida lembra que Deus que nos dá tudo é o Deus que dá é o Deus que tira é o Deus que preserva é o Deus que restitui tudo que nós temos e somos vem do então baixa a bola quando você era pobre lá no interior era coringa você usou até camisa que doaram para você todo crente pobre tem um crente rico que quando as camisas não prestam doa para o pobre e o pobre veste como se fosse nova quem já teve essa experiência eu hoje está na mala a calça rasgada mas na nossa época não era moda não era necessidade mesmo quando fazia aquele emendo ali não era porque da Zara não era azarado mesmo pobre só comprava roupa em duas ocasiões no São João e no Natal lembra disso ou não? hoje o cara está aqui a esposa ah eu estou tão assim desanimada vamos ao shopping amor aí vai lá aí entra na Zara não sei o que eu uso o cartão de crédito agora estou melhor vamos tomar um cafezinho é assim ou não é? o pobre não tinha isso estava desanimado ficava desanimado mesmo tomava amastruz com leite ia dormir lembra disso? chá de boldo crente pobre está desanimado toma chá de boldo meu filho vai dormir então cuidado com a prosperidade Deus está abençoando você lembra-te de Deus na tua prosperidade quarta lição foi essa não te esqueças de Deus quando fores abençoados Deuteronômio 9 versos de 4 a 6 vamos ler juntos bem forte quando pois o Senhor estiver lançado diante de ti não digas o teu coração por causa da minha justiça é o que o Senhor me trouxe a essa terra para possuir porque pela maldade dessas gerações é que o Senhor as lanças de diante de ti não é por causa da tua justiça nem pela retitude do teu coração que entras a possuir a sua terra mas pela maldade dessas nações o Senhor teu Deus as lanças de diante de ti e para confirmar a palavra que o Senhor teu Deus jurou a teus pais Abraão Isaac Jacó sabe o que Deus está ensinando aqui para mim e para você é que as minhas vitórias não são por causa da minha justiça própria não é porque eu sou bom que Deus está me dando as coisas vocês estão entendendo isso aqui ele está dizendo a salvação é pela graça é graça sobre graça eu estou dando essa terra para vocês porque eu resolvi matar esse povo aí é juiz de Deus sobre essas nações está entendendo o que Deus está dizendo eu estou dando essa terra para vocês porque eu resolvi julgar essas nações e punir essas nações não é porque vocês são melhores do que essas nações não é porque eu estou exercendo meu juízo como rei de toda a terra segunda coisa é porque eu tenho um compromisso uma aliança aliança que eu fiz com Abraão Isaac e Jacó isso significa meus amados irmãos que o nosso Deus ele nos ensina que promessa é dívida Deus tem uma aliança com o seu povo você está salvo hoje sabe por quê? porque houve uma aliança entre Deus Pai Deus Filho e Deus Espírito Santo Deus escolheu você Jesus redimiu você e o Espírito Santo converteu você esta é a aliança do meu sangue disse Jesus ele é o mediador da aliança é por causa da justiça dele é por causa do preço que ele pagou na cruz que eu e vocês somos o que? perdoados então você vai entrar no céu não é por causa da tua justiça própria porque você é bom você vai entrar no céu por causa da justiça de Cristo e por causa do pacto da redenção amém? Deus resolveu nos salvar e ele nos salvou pronto preciso ilustrar isso no novo testamento pela graça sois mediante isso não vem mas é um dom de Deus nós não somos salvos pelas obras nós somos salvos pela obra de Cristo pela obra de Cristo a justiça é dele a salvação é dele ele planejou ele executou e ele aplicou na minha vida e na sua vida amém? sexta lição capítulo 12 vai repetir várias vezes isso para essa nova geração Deuteronômio 12 a partir do versículo 29 quando o Senhor teu Deus eliminar de diante de ti as nações para as quais vais para possuí-las e as desapossares e habitares na sua terra versículo 30 vamos ler juntos guarda-te não te enlaces com imitá-las após terem sido destruídas diante de ti e que não indagues acerca dos seus deuses dizendo assim como serviram essas nações aos seus deuses do mesmo modo também não farás assim o Senhor teu Deus porque tudo que é abominável ao Senhor e que ele odeia fizeram eles a seus deuses pois até seus filhos e as suas filhas queimaram aos seus deuses tudo o que eu te ordeno observarás nada lhe acrescentarás nem o que então Deus Deus está dizendo assim não inventa moda principalmente moda de pecado não imiteis as práticas do mundo você já viu o crente quando se desvia e vai para a boate você já viu um crente em boate dançando é a coisa ridícula a pessoa beijam desviou vai para a boate ele não tem jeito para isso porque não tem jeito a coisa mais ridícula do mundo é um crente querendo ser mundano é deplorável lembra de sanção? ele quis ser igual ao mundo ele se tornou festa no arraial dos pagãos a turma começou a zombar dele então não imita o mundo aliás Jesus é radical se a tua mão te faz tropeçar o que? corta se o teu olho te faz pecar corta ou seja rompa trate isso com seriedade então não vamos imitar o mundo não é pecado fazer tatuagem não mas é ridículo um crente fazer tatuagem para que você vai tatuar o corpo? para que? diz aí Irineu está com quantos anos Irineu? sete e dois um velho crente aí chega um dia lá diante da Mercedes ah não meu amor tatuei ah mulher você está tonto coisa ridícula Irineu tem coisa que é ridícula para o crente todo crente tem que ter bom senso saber disso? bom senso não imite olha preste atenção eu estou destruindo essas nações porque o que eles fizeram eles fizeram o que? errado é juiz de Deus vocês como crente agora vão imitar aquilo que eu puni não tem lógica isso não dá certo não dá certo nem aqui nem agora vou pegar o Irineu o Irineu agora casado com a Mercedes quantos anos Mercedes? 47 ele agora chega pastor vou me divorciar mas para o que ele não? incompatibilidade de gênios tu vai fazer o que? não agora cavalo velho gosta de capim novo vai arrumar uma mulher nova trocar a Mercedes por 3 de 20 o que vai acontecer? passar vergonha ele não dá conta nem da Mercedes é ridículo não estou falando que você vai fazer isso não só estou dando um exemplo hein Tinha olha lá Tinha vamos pegar a Tinha ali pastor Hernando foi agora pregar na Filadélfia chega Hernando agora com cabelão todo loiro pintado aí tinha aconteceu o que? liga liga aí liga para os filhos para a filha vamos internar seu pai está doido tem coisa que não combina com crente e se é uma coisa que não combina com crente se chama pecado está entendendo ou não? Deus não vai imitar o que é errado é ridículo é ridículo por isso que Paulo dizia aquelas coisas que para mim era orgulho quando eu era pecador agora para mim é motivo de vergonha vergonha pronto você está liberado agora não preciso vou falar mais de você hoje se na merced pensa que é verdade mulher põe na cabeça ó sétima lição sétima lição em Deuteronômio vamos lá para Deuteronômio 13 Deuteronômio 13 de 1 a 3 vamos ler juntos bem forte o que é que diz quando profeta o sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado e disser vamos após outros deuses que não conhecestes e sirvamos não ouvirás as palavras desse profeta o sonhador porquanto o senhor vosso Deus vos prova para saber se há mais o senhor vosso Deus de todo vosso coração qual a lição que Deus está ensinando para nós aqui ignore os falsos profetas esse negócio de falso profeta não é coisa nova o cara sonha 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 Deus está me dizendo cuidado cuidado com os apóstolos que você admira porque apóstolo bom é apóstolo morto não existe mais apóstolo bom vocês estão entendendo pastor eu tenho uma mensagem Deus me falou algo para a sua vida eu já saio fora veja por favor lá em Jeremias Jeremias capítulo 23 o que que esses movimentos de falso na igreja faz desvia o povo tem um monte de crente que era crente na igreja prebiteriana hoje está nesses movimentos muitos em casa chateados zangados com Deus desingrejados aquela namura e todos serraçados foi ouvir falsos profetas foi levado por ventos de doutrinas apareceu uma troça ele foi começou a dançar na troça não filho ignore esses falsos ensinos jeremias capítulo 23 versículo 26 25 e diante diz assim jeremias 23 25 tem ouvido Deus está dizendo o que dizem aqueles profetas proclamando mentiras em meu e dizendo sonhei sonhei Deus está me dizendo sonhei cuidado com esse negócio de sonho sonho bom é aquele de padaria sabe o sonho bom não é hoje o povo está condenando tudo mas é bom com aquele negócio amarelo você come você está diabético agora come e toma depois o remedinho mas come aquele sonho é bom agora esse negócio de sonho sonho ah passou estou sonhando Deus veja bem Deus falou com o sonho no passado hoje nós já chegamos a plenitude da revelação que é Cristo Deus fala pela palavra quem tem sonho conte como sonho eu sonhei um dia briguei com o Tassi porque eu sonhei que ela tinha me largado e fugido com o Neymar você acredita nisso? eu acho que eu assisti o jogo antes falava com o Neymar rapaz fosse com o Ronaldo vem quem tem sonho conte como sonho cuidado com o sonho que você conte para a sua mulher porque a mulher pensa que o sonho é verdade tem mulher que sonha com o marido traindo e ela acorda zangada o que você está fazendo? conta para mim Deus me rever não, foi sonho veja lá o que Deus diz até quando sucederá isso no coração dos profetas versículo 26 que proclamam mentiras que proclamam só o engano do próprio coração os quais cuidam em fazer que o meu povo se esqueça do meu nome pelos seus sonhos que cada um contra o seu companheiro assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de versículo 28 o profeta que tem sonho conte-o apenas como sonho mas aquele que está a minha palavra fale a minha palavra com verdade que tem a palha com trigo diz o Senhor não é a minha palavra fogo diz o Senhor e martério que os meus saços bem forte versículo 30 31 o que é que diz? eu sou contra quem é que é contra? Deus que furtam as minhas palavras cada um ao seu companheiro eis que eu sou contra esses profetas diz o Senhor que pregam a sua própria palavra e afirma o que? isso se chama estelionato o que? espiritual então fica ligado a cautelaiva dos falsos profetas sétima lição ignore os falsos profetas vamos para a oitava lição Deuteronômio Deuteronômio capítulo 15 versos de 7 a 11 o que é que diz lá? quando entre eu te houver algum pobre de teus irmãos em algumas das suas cidades na tua terra que o Senhor teu Deus te dá não enlucerás o teu coração nem fecharás as mãos a teu irmão pobre antes lhe abrirás de toda a mão lhe emprestarás o que lhe falta quando baixe para a sua guarda-te não haja pensamento vil no teu coração nem digas está próximo o sétimo ano o ano da remissão de sorte que os teus olhos sejam malignos para com teu irmão pobre e não lhes dê nada e ele clame contra ti ao Senhor e haja em ti pecado livremente lhes darás e não seja maligno o teu coração quando lhe deres pois por isso te abençoará o Senhor teu Deus em toda a tua obra em tudo o que prenderes pois nunca deixará de haver pobres na terra por isso eu te ordeno livremente abrirás as mãos para o teu irmão para o necessitado para o pobre da tua terra seja generoso com os pobres com os necessitados da igreja você está entendendo abras o teu coração e abras a tua mão seja generoso irmãos o problema da pobreza não vai ser resolvido pelo governo não vai ser resolvido pela igreja tanto o Estado quanto a igreja pode amenizar mas a responsabilidade de ajudar os pobres é de cada um de nós ainda que você cheja um beija-flor apagando um incêndio mas a responsabilidade é sua Deus abençoa você para que você possa abençoar outras pessoas está certo? então seja generoso mas tem um versículo aqui que os crentes também não gostam está lá em 1616 veja lá 16 16 vamos ver lá três vezes no ano todo varão entre ti aparecerá perante teu Deus no lugar que na festa dos paisados na festa das semanas e na festa dos porque não porém não aparecerá de mãos cada um oferecerá na proporção que possa dar segundo a benção que o seu Deus lhe houver concedido seja generoso com teu próximo seja generoso para com teu Deus então quando você vier para a igreja você vai comparecer traz uma oferta não é para o pastor rival não você vai comparecer perante quem? o senhor tem gente que acha que ele dá oferta para o pastor tudo bem aí fora é mas aqui não é significa que o ofertar faz parte do culto da adoração era nas festas tá? por isso que o ofertório faz parte do culto então você dá para Deus você dá para os pobres isso expressa amor a Deus e amor ao e ele diz aqui o texto é bastante claro cada um oferecerá na proporção em que possa o que? a viúva pobre deu o que tinha você não vai dar aquilo que você não tem aliás se dinheiro é problema e você não tem dinheiro você não tem problema é lógico ou não? viu Faustão agora? ele descobriu que ele tem dinheiro mas ele não tinha coração bom agora ele está com coração bom Deus o preserve mas ele descobriu que o mais importante é ter dinheiro é ter um coração bom quem é que dá vida para nós? Deus você está duro mas está saudável louve a Deus meu irmão porque tem hora que você vai querer dar tudo para ter aquilo que você tem que Deus lhe dá gratuitamente lembra disso meu irmão Deus curou dez leprosos todos os dez iam morrer todos os dez estavam na mesma condição Deus curou quantos? dez quantos voltaram para agradecer? um ou seja 90% dos que são abençoados são ingratos só voltam para obedecer o que? 10% estou fazendo a conta aqui para o cabeça né e aquele que voltou para agradecer foi o que? mais abençoado porque além da lepra física ele foi curado da lepra o que? ele diz vai a tua fé te salvo os outros voltaram para casa foram fazer festa curado da lepra esse foi curado da lepra da doença física mas foi curado também da lepra o que? espiritual então a gratidão gera o que? mais bênçãos quanto mais grato você é a Deus mais abençoado você é amém? seja generoso quem dá o pobre não fui eu que disse empresta para isso é empresta para Deus filho ele paga agora toma cuidado também com esse versículo que tem aí que não é da Bíblia Deus te pague Deus te pague tem crente que é assim Deus te pague Deus te abençoe Tiago diz se o crente necessitado vier até você você faz aquela oração bonita e volta o cara duro para que você vê aquela oração? então você faz oração mas paga a conta de luz dá o botijão de gás faz alguma coisa vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? então está bom para terminar 17 14 a 20 esse texto é muito importante 17 de 14 a 20 quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus e a possuíres e nela habitares e disseres estabeleceis estabelecereis sobre mim um um rei como todas as nações que se acham em redor de mim então veja bem Deus está dizendo para esse povo que vai herdar a terra prometida quando vocês estiverem lá herdar a terra prometida e vocês quiserem o que? um um rei porque hoje eu sou o rei mas vocês querem um rei como as nações tem? um governador? eu vou dizer para vocês como é que vocês vão escolher esse? rei está entendendo? feliz é a nação cujo Deus é? quem é a nação cujo Deus é o Senhor? a igreja a gente pode botar o Brasil? pode até ser mas quando o versículo de feliz é a nação cujo Deus é o Senhor está falando da? da igreja você diz não, mas o Brasil é de Jesus é de Jesus sim tudo é de Jesus todas as nações da terra pertencem a um mas a nação cujo Deus é o Senhor é a igreja nós queremos um Brasil melhor? nós queremos orar pelo país? nós queremos que o nosso país seja próximo seja abençoado? tudo bem eu sararei a tua? terra mas você precisa se humilhar se quebrantar se converter dos seus maus ou seja quando a igreja está mais próxima de Deus Deus abençoe a terra onde esse povo está agora não fica falando besteira não veja o que diz o texto primeira coisa versículo 15 estabelecerei com efeito sobre ti como rei aquele que o Senhor teu Deus o que? escolher homem estranho que não seja dentre os teus irmãos não estabelecerá sobre ti se dentro dele então Israel quando você for escolher um rei escolha um rei dentro de vocês segundo esse rei não pode ficar rico não multiplicará para si cavalos nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos pois o Senhor vos diz nunca mais voltareis por este tampouco para si multiplicará mulheres o rei gosta de mulher Salomão queria aprender muitas línguas contratava uma professora de línguas casava com ela quem foi que destruiu Salomão? mulheres então fica na monogamia mesmo tá bom multiplicou riqueza multiplicou prazer multiplicou para si muita prata e muito ouro versículo 18 bem forte dê comigo também quando se assentar no trono do seu reino escreverá para si um traslado desta lei um livro do que está diante dos levitas e e o terá consigo e nele lerá todos os dias da sua vida para que aprenda a temer ao Senhor seu Deus a fim de guardar todas as palavras dessa lei e esse estatuto para os isso fará para que o seu coração não se eleve sobre os seus irmãos não se aparte do mandamento nem para a direita nem para a esquerda de sorte que se prolongue os dias no seu reino ele e os seus filhos no meio de lembra que isso aqui se aplicou pra quem? Josué se aplicou pra Salomão se aplicou pra Davi se aplicaram pra todos os reis de Israel só que não era o povo que escolhia Deus escolheu a família o que? de Davi e aí o reinado a monarquia era por sucessão a encrenca está feita porque no Brasil não tem sucessão mas tem apadrinhado político o pai que é senador põe o filho pra senador o neto pra senador e continua é assim ou não é? até na igreja estão fazendo o pastor da Assembleia de Deus quer que o filho dele herde um ministério é assim de Deus? não é o que Deus o que? escolher está certo? é o que Deus escolher não é o que eu quero mas isso aí fica pra Israel não serve pra nós só pra gente aprender quando for votar pra terminar irmãos encerrando 20 de 1 a 4 bem forte vamos ficar de pé já tem gente cochilando 10 e 24 são os embalos de sábado à noite 21 a 4 vamos ler bem forte quando saíres a peleja contra os teus inimigos e vires cavalos e carros e o povo maior em número do que tu não os temerás pois o senhor teu Deus que te faz sair da terra do Egito está contigo quando vos chegar diz a peleja o sacerdote se adiantará e falará ao povo e diria ouvi oh Israel hoje hoje vos achegais a peleja contra os vossos inimigos que não desfaleça o vosso coração não tenhais medos não tremais nem vos aterrorizeis diante deles pois o senhor vosso Deus é quem vai convosco a pelejar por vós contra os vossos inimigos para vos salvar amém grife esse versículo é o versículo da segunda-feira você acordou na segunda-feira vai começar tudo de novo é assim ou não é aí você lê esse versículo vai aparecer lá uns jebuseus desse tamanho você vai para a batalha na batalha você não deve ter medo porque é Deus que vai com a gente é Deus que peleja por nós amém obrigado senhor pela tua palavra obrigado pela simplicidade pela clareza na escritura sagrada que nós possamos amar o senhor de todo o nosso coração e obedecer a tua palavra para sempre em nome de Jesus amém está encerrado irmãos